Olá, meus alunos queridos da nossa aula de hoje, né, de laboratório. Nós iremos fazer uma lâmpada de lava, tá bom? Vocês irão fazer aí na casa de vocês a lâmpada de lava. O que é que vocês irão precisar? Tá aqui, tem escrito. Você vai precisar de um recipiente fino e comprido, transparente. Pode ser de vidro ou de plástico, tá? Isso não tem problema. Precisarão de água, óleo, corante da cor de preferência, ou canetinha, ou café, tá? O café mesmo. Por quê? Para fazer essa lâmpada de lava, a gente precisa de algo que faça com que a água e o óleo fiquem coloridos, tá? Para mostrar esse efeito aqui, tá? Fica um efeito muito bonito. E vocês também deverão usar um comprimido ou sachê de pó efervescente. Aqueles comprimidos, né? Aquele sachêzinho que quando o adulto tá com um pouquinho de dor no estômago, azia, né? Toma esse pó efervescente, tá bom? Olha aqui. Aqui a professora colocou uma imagem, né? Mostrando o vidro, o óleo, a água, o corante, aqui o comprimido efervescente, né? Gente, o que vai acontecer nessa experiência? Eu acredito que vocês vão gostar. Por quê? Dá um efeito muito legal, tá? Parece uma lâmpada mesmo de lava. No vídeo, a moça que fala. Na verdade, eu vou colocar a indicação de dois vídeos para vocês assistirem. E se possível, eu peço para que vocês assistam aos dois vídeos, tá bom? Porque elas dão uma explicação bem legal do que é que acontece, tá? Tem coisas que vocês podem ainda não ter ouvido, mas elas vão comentar no vídeo com vocês. Elas vão dar uma explicação bem detalhada, tá, gente? Aqui vocês têm, no primeiro link aqui, ó, passo a passo, o experimento da lâmpada de lava. Essa moça que tá nesse vídeo aqui desse link, ela explica certinho, né? Como que funciona para fazer esse experimento. Aqui, né, essa daqui, a outra moça, já é mais específico para crianças. Os dois são, tá? Mas essa daqui, ela já fala mais numa linguagem para a idade de vocês mesmo. Lâmpada de lava no copo. Experimento com óleo e água para crianças. Então, assistam, gente. Vocês vão gostar. Mesmo se não tiver como fazer hoje, esse final de semana, façam quando der, tá? É um experimento bem legal e vocês irão se divertir bastante, tá bom? Eu espero que vocês gostem e, quando possível, comentem comigo se vocês gostaram ou não. Um bom fim de semana e até segunda-feira.